Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo lindo, cheio de inspirações, de looks para o ano novo. O ano passado eu gravei e vocês amaram e eu espero que vocês gostem também. Vou montar propostas bem diferentes aqui com peças que eu tenho no meu guarda-roupa, tá? Não comprei nada, são peças que eu fui ali achando, cavucando e eu vou montar aqui pra vocês. A intenção desse vídeo é fazer vocês otimizarem as peças que vocês têm no guarda-roupa de vocês. Porque você não é obrigada a comprar roupa de ano novo, viu gente? Eu pelo menos não compro, eu sempre uso o que eu tenho no meu guarda-roupa. É difícil comprar roupa específica para o ano novo e com certeza o meu look desse ano vai sair desse vídeo, assim como aconteceu no ano passado. Então, se você é novo no canal, aproveita e se inscreve que aqui tem vídeo toda semana com muito look, muito provador, dicas de moda. E eu tenho certeza que você vai se identificar. Então, vamos lá? Gente, começando com o primeiro look. Fiz um look aí muito vibes praia, pra quem vai passar, sei lá, na praia ou num sítio. Eu moro em São Paulo, tá? E por aqui tem feito um friozinho à noite, no ano novo. Até mesmo agora essa semana de Natal, tá um vento bem geladinho. Então, eu escolhi essa proposta aqui, ó, com a minha blusa, meu cropped em lese. Esse meu cropped é da Renner, eu amo ele, eu achei ele muito lindo. Muito estilosinho, romântico ao mesmo tempo. E na parte de baixo, eu resolvi colocar esses shortinhos de linho, que é a coisa mais linda. Ele é da Amaro, ele tem esse cinto faixa aqui, ó. Então, dá muito uma vibes praia também, ou sítio, chacra. Enfim, eu adoro ele. E por ele ser larguinho também, eu acho que ele fica bem legal. Nos pés, gente, coloquei a minha papete dourada, porque eu escolhi, né, a minha intenção é montar pra vocês propostas confortáveis, pra vocês usarem. Porque é difícil, né, a gente usar salto no ano novo. Mas eu vou trazer também propostas agora, ao longo do vídeo, com salto alto. Mas esse aqui é meu primeiro look. E eu amei, gostei bastante, achei que ficou bem estiloso, confortável e uma graça. Saião também é um clássico, né, gente, de ano novo. Eu fiz essa composição, mais uma composição coloridinha também, porque não é todo mundo que passa 100% de branco. Eu também não sou muito apegada a isso. E eu tenho essa saia aqui, ela é cheia de abacaxi, eu já usei num look em Punta Cana, ficou super fofo, eu amei. Uma saia de uma loja de Instagram, tá? E eu coloquei esse meu cropped em crepe da Renner, que eu amo, eu usei muito. Eu tenho ele nessa cor, né, que é um verde lima bem bonito, e tenho também no branco. E eu amo esse meu cropped, gente. Acho que ele fica tão bem, com vários estilos de partes de baixo. E com saião é uma delas. E o saião, gente, é uma assim, uma peça, entre aspas, básica, que fica super bonita, fica super estiloso também. Adoro. E nos pés, gente, a minha fletezinha. Nossa, amo. Essa daqui é mais uma opção que eu gostei bastante, gente. Apesar do blazer, é um look, assim, pra quem vai passar, sei lá, num hotel, mais na cidade, um lugar mais metropolitano, né. Às vezes até num navio, tem gente que passa, né, ano novo num navio, acho super legal. É uma proposta que você pode usar, assim, de papete, rasteirinha, salto alto, fica super lindo. Coloquei a minha saia branca de alfaiataria, mantive aqui o meu cropped branco também, em linho, da Riachuelo, e joguei um blazer por cima. Como eu comentei, à noite, muitos lugares tem aquele ventinho gelado, tudo, e o blazer é muito estiloso e muito versátil também pra essas ocasiões. Ai, eu adorei, gente, desse jeito. Até mesmo com a papete, eu achei que eu ia estranhar, que o look ia pedir um salto, mas a papete eu achei que ficou bem interessante, ficou bem estiloso. Gostei também dessa opção. Segundo look, gente, um look bem vibes pra Iana. Continuei aqui com o meu shortinho da Amaro, ele é de linho, tá, acho que eu não comentei no primeiro take. Coloquei esse cropped, gente, eu comprei o ano passado, na Riachuelo, ele é um cropped de linho também, super bonito. Ele é até, acho que da mesma cor que o shorts, até parece um conjuntinho. Tô pensando em usar os dois juntos agora no ano novo, que eu vou passar em Ubatuba. E por cima, gente, joguei esse cardigan aqui em crochê. Ele é um cardigan meio dourado, sabe, um beijinho com os fios dourados e ele é super lindo. Pra quem não gosta de ficar assim com tudo à mostra, jogar umas terceiras peças assim mais levinhas é uma excelente opção. Esse cardigan, nem sei de onde é, ele era da minha mãe. E eu achei ele tão bonito, achei ele, nossa, até pra colocar com um biquíni, sabe, eu acho que ele fica super estiloso, super elegante. Nos pés, continuei com a minha papetezinha, mas eu poderia trocar por uma rasteirinha ou um chinelinho Havaianas. Nossa, eu adorei. O que vocês acharam? Contem aqui pra mim qual que vocês gostaram mais e me deem sugestão também de looks. Então, bora pro próximo. Pra quem assistiu, gente, meus looks e inspirações de Natal, eu falei muito da saia de paetê, que é um excelente investimento aí pra essas festas de final de ano, pra usar embaladinha e tudo mais. E um exemplo disso, gente, é essa saia aqui maravilhosa em paetê. Ela é da Riachuelo, tá, gente? O paetê dela, ela tem um fundo de tule beijinho e o paetê dela é tipo um nudezinho e quando ele vira assim, ele é prata. Eu acho ela bem bonita, bem interessante, ela lembra uma escaminha de peixe e ficou linda com esse cropped branco. Mantive aqui a sandalinha branca e olha que graça que ficou também, uma proposta pra quem vai passar em alguma festa, chique, até mesmo quem vai pra praia, gente. Só substituir a sandalinha de salto alto por uma rasteira, enfim. Inclusive, gente, se vocês querem mais ideias de looks de ano novo, eu gravei muitos provadores esse mês agora na Renner com muitas ideias, muitos looks. Todo no off-white, no branco também, peças em paetê. Eu acho que vale super a pena dar uma olhadinha. Entra lá no meu canal, dá uma olhadinha nas capas de vídeo, que normalmente tem ali a foto dos looks que eu vou mostrar no vídeo. E eu adoro fazer isso também pra me inspirar, pra me dar ideias também de peças, às vezes, que eu tenho esquecida no meu guarda-roupa. E é isso, meninas, bora para mais um lookito. Nossa, gente, amei esse look. Gente, não me matem, eu peguei o mesmo look que eu coloquei lá no vídeo de Natal e trouxe aqui pro vídeo de Ano Novo, porque essa calça aqui era maravilhosa. E ela, pra mim, com cropped branco, fica tão chique. Ela é um paetê rose gold, maravilhosa. Essa calça aqui, eu nem sei de onde é, de uma loja de Instagram. Cropped da Renner, maravilhoso. E ficou, assim, muito charmoso, maravilhoso. Gostei bastante. O que vocês acharam? Eu nem vou ficar dando muitos detalhes, porque a maioria de vocês já devem ter visto esse look lá no look de Natal. E por lá eu falei bastante sobre esse look. Então é isso, meninas, bora para o próximo. Óbvio que eu ia trazer pra esse vídeo a minha calça pantalona preferida da vida, que é essa calça beige aqui. Cintura super alta da Renner, pra quem não me acompanha no canal sempre, né? Ela é uma cintura super alta, maravilhosa. E pra combinar com ela, eu coloquei esse cropped de paetê. Deixei o charme, né? Tudo pra essa região do meu corpo, né? Pro meu tronco. Esse cropped aqui eu comprei ano passado. Na sorela, ele é de paetê branco, ele é maravilhoso, brilha muito. E por eu estar, gente, com uma calça bem cintura alta, não fica aquele... Eu não me sinto pelada. Apesar dele ser bem, né? Parecendo como se fosse um biquíni, tomara que cai. Olha, ele tem uma alcinha fininha. Mas como a calça, ela é bem cintura alta, meu umbigo, pra vocês terem ideia, tá aqui. Eu me sinto super confortável usando ele. Fica também uma sugestão, gente. Calças pantalonas, deixa a gente super elegante. Quem me acompanha sabe que é meu estilo de calça favorito. É uma marca registrada minha, porque eu acho que deixa a pessoa tão elegante, tão chique. Eu amo. Amo demais mesmo. E é isso. Paetê, gente. Paetê dourado, pra mim, é a cara do ano novo. Eu acho super lindo, eu acho super elegante. Eu gosto mais do dourado do que do prata. E dizem que usar paetê, né? Usar peças douradas, atrai dinheiro. Então, fica aí a sugestão. Coloquei aqui com esse shortinho de alfaiataria branco que eu tenho da Renner. Super fofo. Nos pés, eu poderia ter colocado uma rasteirinha, mas pra diferenciar, né? Pra não montar só looks com rasteirinha ou com papete. Eu resolvi colocar a minha sandalinha branca da Arezzo, linda, que eu amo de amarração. Fica com charme nos pés. E assim, gente, é um look básico, entre aspas, um shortinho branco, uma blusinha de paetê. Assim, nada demais. Mas por conta, né, do estilo dos shorts, a blusa que é de paetê dourada, a sandália que ela tem ali um estilo diferenciado, torna um look um pouco mais enriquecido e mais bonito. Olha que lindo que ficou. Nossa, amei. Eu acho que eu coloquei no vídeo do ano passado, de ideias de looks, uma proposta bem parecida com um shortinho branco e essa blusa. Só que não era o shorts que eu queria usar no dia pra gravar. Era esse shorts que eu queria. Então, eu resolvi trazer de novo, porque esse shorts aqui, ele é super bonito da Renner, ele veste super bem. Se eu achar link dele, eu vou deixar ele aqui. Inclusive, o que eu tiver de link, gente, das peças que eu tô mostrando aqui pra vocês, ou algo parecido, eu vou deixar aqui no box de descrição. Então, bora pro próximo look. Gente, fiz outra proposta, assim, mais simples, sabe? Pra gente ficar bem à vontade também, porque eu acho importante... Eu acho que quando a gente se emperecta muito, coloca muita coisa desconfortável, tira toda aquela proposta, né? E eu sei que muitas de vocês vão passar na praia, vão passar na chácara e vocês querem ficar confortável também, assim como eu. Coloquei agora um crop de encrepe, esse aqui é da Renner, tá? Antigo, comprei ele no passado. E na parte de baixo, um shortinho verde também, meio em alfaiataria, porque eu acho lindo, com uma flatzinha. Gente, fica super fofo, super elegante também. E é muito vibes praia também, que vai passar em chácara. É um shortinho mais curtinho, tá? E aí, gente, as cores vocês substituam com o que vocês têm em casa. Eu gosto muito de verde e eu gosto muito desse shortinho também. Inclusive, já vou separar ele pra levar pra minha viagem. E eu amei mais esse look. Bora pro próximo. O crochê está super em alta, gente. E eu trouxe aqui esse vestido maravilhoso, porque eu sei que muitas de vocês devem ter comprado alguma peça em crochê também. Trouxe esse vestido pra vocês se inspirarem. Esse vestido aqui é um vestido bem antigo da Amaro, um vestido lindo, maravilhoso. Eu usei também ele na minha viagem com o Takana. E não podia deixar de trazer ele pra vocês, porque assim, é um vestido muito glamuroso. Ele é um beijinho com fios dourados também, maravilhoso. Ele tem um forro mais curtinho na parte de baixo, um decote bem legal e uma vibe muito cruzeiros. Resort, pra quem tá indo viajar pra resort, optem, gente, por peças únicas, que vai te deixar confortável, elegante. E esse vestido, gente, é um exemplo disso. Ele tem essas duas fendas aqui na lateral, que eu acho super charmosa. Ai, ele é maravilhoso. Então, mais uma sugestão também pra look de ano novo, gente. Optem também, pra quem gosta de ficar mais livre, entre aspas, peças únicas, um vestidinho. Fica perfeito. E eu trouxe esse aqui pra ilustrar, porque esse aqui é maravilhoso. Música Música Legenda Adriana Zanotto